Bom, Rádio Novela de Araque apresenta Uma trama onde todos procuram explicações para questões da vida Pra você, a vida se resume aqui Bem-vindos a uma história onde os personagens vivem situações que eles próprios questionam as respostas de suas consequências e seus dilemas Amor, Luta pela Vida, Obsessão, Armação, Corrupção, Ambição, Assassinatos, Mistérios, Chantagens e muito mais elementos podem completar o título de Essa Vida É No capítulo anterior, apesar de tanta falsidade Maurício se entregava num descontentamento do almoço que seria realizado para a família de Doralice e percebendo isso, Marli dizia bem séria É isso mesmo, Maurício! Nada vai impedir que esse almoço seja realizado e muito menos você! Xiii, Maurício! Disfarça, disfarça! Deu na vista! Como você se sairá dessa agora, hein? Ah, pra saber, é só agora a gente se preparar e ficar ligadinhos para as emoções do capítulo de hoje Pelo amor de Deus, vocês duas! Da onde tiraram que eu não estou contente pelo almoço que terá a presença dos familiares e amigos da namorada do nosso filho? Dizia Maurício Tá transparecendo, Maurício Tá visível que você tá se esforçando ao máximo ao fazer um tipo que não é você naturalmente Dizia a esposa Ah, tá legal, tô me esforçando sim Me esforçarei em ser agradável com todos por amor ao nosso filho Dizia o advogado Tá vendo como é bom a sinceridade, papai? Agora uma coisa eu te digo É difícil manter a máscara por muito tempo no rosto Tome cuidado para não deixá-la cair e ser notado Dizia a Carla Obrigado pelo conselho, filhinha Mas quanto a isso, não se preocupe O papai aqui não desapontará em nada Dizia o pai Assim esperamos, Maurício Assim esperamos Dizia Marli Enquanto isso, num clube de boliche Doralice e Thiago se divertiam a peça Derrubando os pinos O jovem até que era ótimo na jogada Mas Doralice apanhava uns bocados para se aprimorar Depois deste divertimento Os jovens se direcionavam numa rede de fast food Lanchavam e conversavam Estou amando esse fim de semana hoje, Thi Não tenho palavras Dizia Doralice, muito contente Depois vamos dançar, tá fim? Perguntava o jovem Opa! Tô dentro Desse jeito vamos virar uns pés de falsa Isso sim Dizia a jovem E eu curto demais dançar agarradinho contigo Isso só me faz acender Não fala assim que eu fico toda encabulada Encabulada depois de tudo que passamos Depois de ter nos entregados Somos íntimos, Dora Muito íntimos Eu sei disso Mas sou envergonhadinha Amo esse seu jeitinho, sabia? Fico maluquinho Eu me sinto tão protegida ao seu lado Me sinto tão envaidecida Isso que você tá me dizendo é um prêmio E hoje vamos dormir juntos, né? Naquele mesmo motel? Quer conhecer outro diferente? Eu não sei Eu não sei o que te responder Só conheci o que a gente frequentou até então Vou te levar então hoje Num motel bem chique Mas o que a gente tava indo já não é chique? Sim, é Mas esse que vou te levar hoje É o top dos tops Você vai amar Tá afim de ir? Com uma proposta desta E com um cara feito você Seria um crime recusar um convite desse Vamos sim Mas antes vamos dançar um pouquinho Momentos mais tarde Doralice e Tiago dançavam agarradinhos Ao som de muitas músicas românticas E uma delas que embalavam o casal na ocasião Era a música da cantora Brenda Rush Chamada Piano in the Dark O jovem casalzinho mais envolvidos do que nunca Dançavam e se beijavam calorosamente Doralice enfim encostava a cabeça no ombro do amado E dizia Ah, é tudo tão maravilhoso ao teu lado, Ti Sabe quando você não percebe que o tempo tá passando ao lado de alguém que você ama demais? É assim que eu me sinto quando estou contigo É tão bom amar e ser amada Ser desejada Você também me faz ser o homem mais amado deste mundo Ao teu lado me sinto extasiado, garota Dizia o jovem que tascava mais beijo na amada Que eu correspondia envolventemente Eu amo essa música, sabia? Era uma das faixas da trilha sonora internacional da novela Vale Tudo Eu tenho o LP da novela que tá na capa do disco Os atores Cássio Gabos Mendes e Alidia Bronde Você é noveleira, hein Dora? Eu gosto de novela Acho que por isso que tenho em mim esse romantismo incubado Eu também sou romântico Só não sou noveleiro Aliás, você sabia que o casal que você citou são casados? Sim, eles formam um lindo casal Espero que eles permaneçam juntos por muito tempo E envelheçam se amando muito Como nós dois? Exatamente Quero ser muito feliz contigo, meu amor Quero me casar Construir uma linda família contigo E envelhecer ao teu lado E nós dois? Ambos ainda muito apaixonados um pelo outro Que Deus e os anjos digam amém Quero que saiba que cada fiozinho de nossos cabelos brancos E nossas ruguinhas Representam sinais de muitas histórias e experiências Hummm Te confesso que envelhecer é tão chato Mas se a gente envelhece com amor e com pessoas nos amando Tudo se torna suportável Lindo que disse Nada mais prazeroso na vida Você envelhecendo com pessoas te dando amor e carinho É terrível demais quando algumas pessoas envelhecem E são esquecidas em asilos por não ter ninguém Ou por desamor e descaso dos próprios filhos É triste Mas o futuro a Deus pertence, né? Vamos viver o agora, meu amor A nossa felicidade O nosso presente Exatamente Então me dá mais um beijinho, vai? Só um? O casal então se beijavam mais, bem calorosamente Enquanto isso, na casa da Geralda A jovem se entregava com toda a sua paixão Ao jovem Juscelino Que a dominava em seus braços Ao som de uma linda melodia internacional Chamada Lost in Your Eyes Cantada pela cantora Deb Gibson Que ouviam na rádio Muitos beijos e carícias Completavam a torre da transa do casal Depois de terem feito amor O jovem casal conversavam Ah, Geralda, tá complicado A gente viver assim como dois amantes, viu? Eu sei que a nossa situação tem que se ajeitar Mas temos que esperar o Reginaldo acordar do coma E quando será que esse homem vai acordar? Meu Deus do céu, tá parecendo uma princesa encantada O que aconteceu com o Reginaldo foi grave Ele bateu a cabeça na queda do tombo da escada Não se lembra? Ah, eu sei Eu nem gosto de lembrar aquele episódio Parecia filme de terror, meu Deus Só te peço que tenha calma Assim que o Reginaldo acordar do coma E se recuperar por alguns dias Vamos nós dois assumir o nosso amor na frente dele E você imagina que tudo será fácil, né? Independente do que ocorrer Eu não irei me fraquejar pelas situações E nem pelo Reginaldo Eu não irei abrir mão de você, Juscelino Eu te amo Com uma declaração dessa Sinto confiança pelo amor que você sente por mim Você ainda duvida do meu amor por ti? Claro que não Mas é gostoso demais ouvir que você não irá abrir mão de mim Me sinto tão convencido E é pra se sentir Você me faz tão feliz, Juscelino Me faz ser tão completa Me sinto a mulher mais amada deste mundo E por esses motivos Declaradamente eu sei que você é o meu grande amor Meu grande amor da vida Eu sou tua E você eu sei que é o meu homem Que merece ser amado com todo o meu amor, carinho e respeito Ah, você tá me deixando todo aceso Dizia o jovem que beijava a amada Que ria e pedia Para, seu safado Para Próximo domingo temos um almoço Na casa do namorado da minha irmã, viu? E você irá comigo É mesmo? Quanta honra! Você vai, né? Claro que sim Sou sua namorada Voltando ao casal Doralice e Tiago Os jovens chegavam num lindo motel bem luxuoso Dentro de uma estupenda suíte Doralice ficava deslumbrada e dizia Nossa! Realmente existem motéis bem mais luxuosos que outros E esse aqui é fantástico Você merece, Dora Dizia o jovem que abraçava a namorada por detrás Num momento muito romântico e envolvente O casal se rendiam ao amor E se entregavam na cama com toda a paixão Depois da transa O casal já estava na banheira de hidro com muita espuma Doralice estava nos braços do amado Que a abraçava afetuosamente Você tá me fazendo tão feliz, Ti E você também, Dora Tá fazendo de mim o homem mais feliz deste mundo No outro dia, já pela tardezinha Maurício visitava o primo Alaor na penitenciária Numa ala de visitantes Os primos conversavam Fico muito feliz por você não ter me abandonado, meu primo Aliás, você é meu único parente e amigo Dizia Alaor E além de tudo Sou o seu advogado, Alaor Você acha que eu iria deixá-lo esquecido Isso não tem como Você é um irmão pra mim Você sabe disso Que bom sempre contar com sua amizade e sua lealdade, Maurício E por isso eu te digo Você merece uma redenção, meu primo Ai, meu Deus do céu Não venha com essas conversinhas, Alaor Ninguém merece Vim aqui visitá-lo Se quiser me irritar, eu já vou Tudo bem, Maurício Não vou te apurrunhar, não Sou grato pela sua consideração comigo E você tá bem? Tudo bem Trabalhando de segunda a sábado Estou indo muito bem no emprego Às quintas à noite participo dos cultos E aos domingos tenho a sua visita Por falar que os camaradas de cela são legais à beça, viu? Conversamos muito Lemos a bíblia, eles interpretam os versículos Olha, Maurício Não tenho do que me queixar Pensava que iria encontrar inimizades no meu caminho Mas graças a Deus só tô encontrando gente boa, viu? Primo Fico muito feliz em ouvir tudo isso Me alegra e me tranquiliza por demais Trouxe algumas coisas pra você, viu? Roupas, frutas, biscoitos, laticínios, queijos Produtos de higiene pessoal como desodorantes, cremes de barbear, creme dental, laminadores de barba, sabonetes, creme de cabelo, shampoo, escovas de dentes Muitas coisas eu trouxe pra ti, viu? Pra você se cuidar Obrigado por tudo, primo Me sinto acolhido com todo o seu carinho e cuidado comigo Eu sou seu irmão, primo Fomos criados juntos? Obrigado E aí você, como anda a sua vida? Alaor, essa vida é mesmo surpreendente Você acredita que a filha do queijeiro trabalhou na minha casa? Sério? Sim Fiquei sabendo há pouco tempo Quando ela descobriu que eu era o seu primo numa conversa que eu estava tendo em família Minha nossa, Maurício Tô muito surpreso Então se surpreenda mais ainda A filha do queijeiro que você pediu perdão pra toda a família Ela está namorando meu filho Que ironia do destino, hein, Maurício? Ironia nada Castigo, isso sim Você não tá a favor do relacionamento do seu filho com a jovem? Claro que não Estou muito infeliz com isso E pra piorar Estou fingindo que tá tudo bem De princípio eu havia declarado que não estava de acordo com o namoro do Tiago Até brigado, eu tava com meu filho, sabe? Mas aí eu tive uma conversa com a Yolanda Primo, você ainda está com caso com a sua governanta? Ainda estou Nem sei o que te falo, tá? Cuidado Um dia a casa cai Mas me conte, prossiga Na conversa que tive com a Yolanda Todo mundo então pensando que você é um novo homem E você vai continuar com essa farsa até quando, Maurício? Até a Sabrina voltar de vez aqui para o Brasil Eu vou ajudar essa moça a reconquistar o meu filho Eu não quero ver o Tiago casado com a Doralice Mas por que tanta bronca da menina assim? É por ela ser pobre? É isso? Em termos sim Ela e a família dela não são tão pobres assim de marredecer, né? Mas a garota é filha de gente sem traquejo social De gente humilde demais Filha de um caipira que fala errado Não quero unir as famílias com esse tipo de gente E outra, Laor A minha bronca é maior ainda por essa tal de Doralice Por ela saber do meu caso com a Yolanda E no dia em que ela se revelou quem era Ela quase me entregou Deixou em entrelinhas que eu escondo algo Ela plantou desconfianças na cabeça da Marli O pior de tudo que não é só ela Tem uma empregada que também sabe do meu caso com a Yolanda Ela tá me chantageando Até aumento de salário conseguiu arrancar de mim pelo silêncio dela E tem a Fernanda Que você conheceu que era amiga da Marli Também tá me chantageando Você acredita que todo mês eu desembolso 5 salários mínimos Pra que ela também fique quieta pelo silêncio dela Meu Deus, Maurício Que sinuca de bico você tá, hein, primo Eu tô te dizendo Um dia você vai ter que tomar uma atitude nesta tua vida E partir pra uma redenção de sua alma Ah, Laor Sem essa de pastor de igreja, por favor Tá legal Mas que você tá num enrosco muito grande Você tá, primo Na verdade você tá precisando de paz Não é fácil viver uma vida de mentiras, de segredos, de fingimentos, de traição Você não teme de um dia Marli descobrir tudo sobre você? Claro que temo E é por isso que faço das tripas ao coração pra que nada venha à tona E o seu segredo com a Yolanda? Até quando você e ela vão esconder do Tiago e da Marli Toda a história de 22 anos atrás, hein? Ah, nem me fale nisso, Laor Não consigo nem imaginar como vamos sair dessa Acho que se for possível O melhor é enterrarmos esse segredo pra sempre Eu acho impossível, Maurício E ainda mais pela parte da Yolanda Eu vou cozinhando e enrolando a Yolanda em banho-maria A Yolanda me ama demais Mas esse sentimento que ela sente por mim A torna burra, idiota e manipulável Aliás, a maioria das mulheres apaixonadas Nós, os homens, podemos fazer o que quiser com elas Não fale assim, Maurício Isso que você tá dizendo é gravíssimo É um machismo monstruoso da sua parte Eu sei que é Mas o que eu te digo é realidade Realidade essa que tem que ser mudada E você tem que mudar, meu primo Mudar um pouco o conceito de algumas coisas que você pensa da vida Agora tá aí Vivendo uma vida que não é o que você espera As coisas não são assim, Maurício Aceite o que tem que ser Deixe o seu filho ser feliz com a garota que ele ama Viva a verdade, a transparência Deixa de ser esse homem capitalista que você é E seja mais gentil, mais humano Primo, você é um cara do bem Você tem qualidade Você é um amigo pra mim Demonstre pra todos que você é assim Demonstre pra Deus que você pode ser um ser humano melhor Que pode se transformar Aproveite enquanto está em tempo Ai, Alaor, eu não preciso demonstrar nada pra Deus, não Eu sei do meu coração E quer saber? Deus não precisa me transformar Eu sou o que eu nasci Sou o Maurício Serrana Branches Meu Deus, quanta soberbia, Maurício Quanta arrogância Vim aqui com toda a minha intenção pra te visitar, Alaor Mas confesso que não sabia que iria escutar seu sermão Com papiaqueira de blá 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 de Deus Ô primo, não fale assim Deixa eu indo, sabe? Domingo que vem eu não venho te visitar A família da Doralice irá almoçar na minha casa E eu vou fazer o número sogrão da paz Ah, vou ter que ter estômago para encarar aquela gentalha Aquele velho caipira que eu conheci lá no episódio do golpe do terreno, se lembra? Lembro sim, primo Bem, vou indo Boa semana pra ti Retirava-se o advogado que deixava Alaor abismado dizendo sozinho Meu Deus, tenha piedade deste homem Uma semana depois, já era domingo O grande domingo Seu antenor, a família, o irmão Laureano com a esposa e os filhos O advogado Carlos, Geralda e até Wanda, cujo estava de folga Já estavam dentro de uma van a caminho do grande almoço Minutos depois, todos chegavam na mansão do Serrana Branches Cujos adentravam na casa, sendo conduzidos pela governanta Yolanda que dizia Sejam bem-vindos Vou levá-los até a sala de jantar Onde a família Serrana Branches estão à espera de vocês Oxe, mas a gente não vai jantar não, dona Vamos armoçar, entendeu? Ar-mo-ça Dizia antenor Ai meu Deus do céu A sala de jantar também serve para almoçar, meu senhor E chama sala de jantar porque faz divisão com a sala de estar Compreendido? Explicava Yolanda, toda imponente Vocês ricos têm cada frescura, né? A gente mesmo comer na cozinha, né, mas é Ah, véio, eles são outro nível, não tá percebendo? Dizia Mazé Tô percebendo sim E a senhora é a tarde dona Yolanda A governanta Ricardona Dizia antenor, com deboche O que disse, senhor? Eu não entendi Dizia Yolanda Papai, que isso? Repreendia Doralice Que entendia que o pai estava chamando a mulher de amante No caso, no feminino Descontraindo um pouco, fia Ai, 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 ai Dizia antenor Respondendo com muito deboche Bem, tá, tudo bem Deixe pra lá Dizia Yolanda Se fazendo de sonsa Se quiser eu conduzo a turma toda Dona Yolanda Dizia Vanda Me poupe da sua generosidade, Vanda Você tá de folga E também é convidada da família Portanto sou eu que faço as honrarias da casa Venham todos Me sigam Dizia Yolanda Cujo todos se olhavam Pelo jeito imponente dela de ser Depois de terem lavado as mãos Todos enfim se aproximavam Conduzidos pela governanta Até a sala de estar Cujo o Serrana Branches Se alegravam quando viam todos Exceto Maurício Que fingia o momento oportuno Enfim Todos estão aqui meus senhores Doralice A família dela Aparentada toda E os amigos Dizia Yolanda Com ar de pouco caso Muito prazer gente Fico feliz que vieram Dizia Marli O prazer é todo nosso Dona Marli Olha que não imaginava Tá botando os pés Na casa do primo Do seu Alaur E aí Doutor Maurício O senhor tá lembrado De alguns aqui? Preparem-se E fiquem ligados Para as emoções Do próximo capítulo Tchau Tchau Tchau